A bruxa acabou, pra que esconder esse vosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração agora se machucou Noite do meu lado fica aqui, imaginando Mas como pôde cair nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso